Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que sempre aparece no nosso pronto-socorro, que é o tão falado derrame pleural. Então eu trago aqui para vocês uma imagem de raio-x com derrame pleural bastante extensa, a gente consegue reconhecer aqui, tem um nível líquido, tem o sinal do menisco e se tivesse qualquer dúvida, se a gente fizesse um decúbito horizontal desse paciente, a gente veria que esse líquido todo escorreria, aquela famosa posição do laurel. Então isso aqui é a imagem do nosso derrame pleural. E sempre que a gente está diante de um derrame pleural com um paciente com derrame pleural no nosso pronto-socorro, é muito importante que a gente funcione para saber o que é esse líquido que está dentro do tórax do paciente, saber se isso é grave ou não, saber como conduzir esse paciente, qual será o próximo passo no tratamento dele. Então é fundamental a gente fazer a punção desse líquido e análise do líquido. E análise do líquido é o que a gente vai conversar hoje. Para a gente fazer análise do nosso líquido pleural, a gente primeiramente vai definir se a gente está diante de um transudato ou diante de um exudato. E para isso a gente vai utilizar os critérios de light. O transudato é um líquido que a gente fala que é um líquido benigno, é um líquido que extravasou para o espaço pleural. Então em geral você é encontrado em pacientes que estão congéstitos, que estão aí com excesso de volume e esse volume acaba extravasando também para o espaço pleural. são líquidos mais inocentes que não indicam que é uma doença da pleura e sim uma consequência de algum outro processo orgânico. O exudato já não. O exudato já é um líquido que vai nos deixar mais preocupados, é um líquido que pode indicar que tem uma doença na região da pleura que está sendo produzido lá dentro do espaço pleural e vai ter uma série de diagnósticos diferenciais. Então fazer essa diferença, esse transudato e exudato é o primeiro ponto para a gente avaliar o nosso derrame pleural. E o critério de light vai levar em conta três parâmetros. O primeiro dele é a relação entre a proteína do líquido pleural e a proteína cérica. No transudato, como é um líquido que extravasou, é um líquido que não está produzindo proteína lá dentro, a gente vai ter uma relação menor do que meio. Já no exudato essa relação vai ser maior do que meio. Outro parâmetro que o critério de light leva em conta é o DHL, a relação entre o DHL do líquido pleural e o DHL cérico. Se essa relação for menor que 0,6 é transudato. Se for maior do que 0,6 é um exudato. E o terceiro parâmetro ainda é sobre o DHL, só que a gente vai olhar só o DHL e não o DHL em relação ao DHL cérico. Se a gente tiver um DHL do líquido pleural maior do que 2 terços do limite superior do DHL cérico, a gente pode falar que isso é um exudato. Se não, a gente vai falar que isso é um transudato. Então, qualquer um desses critérios positivos já vai falar que eu estou diante de um exudato, não preciso ter os três critérios obrigatoriamente. Só para a gente revisar. Tem um derrame pleural, puncionei, vou ver proteína do líquido pleural pela proteína cérica, o DHL pleural pelo DHL cérico ou a dosagem geral do DHL em relação ao valor de referência do DHL cérico. Se eu tiver qualquer um desses critérios positivos, eu sei que estou diante de um exudato. Se for negativo, eu sei que é um transudato e vou ficar mais tranquilo com isso. Agora vamos focar um pouquinho na análise desse exudato. Se for um exudato, se for aquele líquido que me preocupa, eu vou ter que fazer análise citológica desse líquido e ver qual que é o predomínio de células lá dentro. Se o predomínio for um predomínio de linfomônio nuclear, eu tenho uma ampla diversidade de diagnósticos diferenciais. Eu posso estar diante, por exemplo, de uma TB pleural, de uma neoplasia, de uma doença reumatológica, de uma série de doenças que podem levar àquele quadro. E eu vou ter que progredir a minha investigação com outros exames e uma análise global do meu paciente para saber o que está acontecendo. Agora, se for um predomínio de polimórfos nucleares, eu vou pensar que aquele líquido é infeccioso e que provavelmente é um derrame pleural parapneumônico, junto aí de uma infecção pulmonar. E eu vou ter que partir para uma nova análise desse líquido. Eu vou ver três parâmetros, que é o pH do líquido pleural, a glicose e o DHL, além de pedir a cultura desse líquido. Para que serve a análise desses parâmetros? O meu objetivo é procurar se eu tenho evidência de bactéria dentro desse líquido pleural. E se eu tiver evidência de bactéria dentro desse líquido pleural, eu sei que eu estou diante de um foco fechado e que eu vou precisar tirar esse líquido de dentro do tórax, senão meu paciente pode evoluir muito mal. Os meus critérios são pH menor que 7.2, glicose menor que 40 ou DHL maior do que 1000, ou ainda uma cultura positiva. Se qualquer um desses quatro parâmetros for positivo, eu sei que eu tenho um exudato complicado, com um altíssimo risco de isso virar um MPM do meu paciente evoluir muito mal por conta dessa infecção. Exudato complicado é igual esvaziamento torácico, como, por exemplo, uma drenagem. Então, eu posso drenar o tórax do meu paciente, tirar todo esse líquido lá de dentro, tirar as bactérias que estão lá de dentro, para aí sim fazer o tratamento com antibiótico ou terapia para o meu paciente saber que ele vai melhorar. Se o meu exudato não for complicado, então, se esses quatro parâmetros forem negativos, eu posso e estou autorizado a observar a evolução do meu paciente e, eventualmente, repetir essa drenagem para ver como é que ficou o líquido, se for um exudato complicado ou se esse paciente teve alguma melhora. Era isso que eu queria trazer para vocês, essa análise geral aí de líquido pleural, que é uma coisa super importante no departamento de emergência. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos e, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. A gente tem também o nosso curso do PS Médio e, se você não conhece, aponta para o QR Code aqui na tela para você conhecê-lo agora. Obrigada e até a próxima! Tchau!